Na última despedida, muita emoção e indignação pela morte do pequeno Bernardo, de um ano e dez meses. O bebê estava dormindo em uma creche que fica no bairro Serra Dourada 2, na tarde desta terça, quando a dona da creche percebeu que ele estava desacordado. O Eduardo é tio do menino e conta que a mãe foi avisada inicialmente que o bebê tinha desmaiado. Minha irmã estava trabalhando durante o dia, mandou mensagem perguntando sobre o filho dela, não obteve resposta. Quando ela recebeu a notícia, ela recebeu a notícia que o filho dela tinha desmaiado. Imediatamente o patrão dela levou ela até o local da creche. Quando ela chegou, o menino já estava sem respirar. Quando o SAMU chegou ao local, constatou que o Bernardo já estava sem vida. A causa da morte, atestada pelo DML, foi asfixia por broncoaspiração, que é quando líquidos, como vômito ou saliva, entram no pulmão. Nossa reportagem entrou em contato com a dona da creche, que por meio de mensagem disse para a gente que, na verdade, é dona de uma unidade infantil que cuida de crianças na própria casa dela. E contou que ontem, por volta de duas e meia da tarde, ela colocou as crianças pequenas, menores, inclusive o Bernardo, para dormir após o almoço, na hora da soneca, enquanto ela dava banho nas crianças maiores, que ficam ali sob a tutela dela. Uma hora depois, cerca de três e meia da tarde, ela voltou para acordar as crianças e dar seguimento à programação de brincadeiras e outras atividades, quando percebeu que todos os menorzinhos levantaram, menos o Bernardo. Quando ela chegou próximo ao berço, onde estava o bebê, de um ano e dez meses, ela percebeu que ele estava de cabeça para baixo, de barriga para baixo e tinha vomitado. Foi aí que ela viu que ele estava desacordado. De acordo com a dona da creche, nesse momento, ela gritou desesperada, chamou os vizinhos, que ajudaram prontamente, ligou para o SAMU e foi orientada por telefone a manobrar, lhe fazer manobras de respiração, para tentar voltar à respiração do menino. Ela contou que fez as manobras orientadas por um médico do SAMU, que o Bernardo chegou a reagir, soltou um pouco de vômito, voltou a respirar um pouco. Nesse meio tempo, a mãe do Bernardo chegou até a creche. Nas palavras da dona desse estabelecimento, a mãe, desesperada, pegou o bebê dos braços dela e saiu para fora da unidade. De acordo com a Prefeitura da Serra, a creche não tinha autorização para funcionar com esse tipo de atividade e que a empresa não abriu processo de autorização de funcionamento na Prefeitura. Os familiares estão muito abalados, mas contaram para a nossa reportagem que o Bernardo era uma criança muito especial. Meu sobrinho saiu de casa brincando, é um menino alegre, brincalhão, cantava. Tem diversos vídeos dele brincando, é um menino muito alegre. Sai de casa vivo, volta no caixão. É uma dor que ninguém está preparado. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicílios e Proteção à Pessoa da Serra. E para que a apuração seja preservada, nenhum detalhe será repassado.